O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 56 processos das pautas nº 138 e nº 142 na tarde de quarta-feira, 27 de setembro. O presidente Joaquim de Castro abriu a sessão e, após o julgamento de dois processos, nos quais cabia a ele o desempate, por questão de agenda, transferiu a presidência para o vice-presidente do tribunal, conselheiro Daniel Goulart. Sob a presidência de Goulart, foram analisados os demais processos. Presentes, os conselheiros Francisco José Ramos, Bolsonaro Brás, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Iranite Carvalho, Júnior Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O prefeito Itamar Leão, de Sanclerlândia e o ex-prefeito de senador Canedo, Divino Lemos, fizeram as sustentações orais da tarde. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.